O campeão de Toledo, onde começa aqui agora a primeira Copa Mercosul. O campeão de Toledo, onde começa aqui agora a primeira Copa Mercosul. No replay, foi, 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 foi ele, Calderon, o cap da camisa número 7. Era um jogado redondo do primeiro tempo no Unubi. 38 minutos, saiu o primeiro zero do placar. Aqui pelo lado direito, meteu no meio do pagode, olho no lance. O campeão de Toledo, o campeão de Toledo, o campeão de Toledo, a primeira Copa Mercosul. Eram jogados redondos do segundo tempo no Unubi. 15 minutos. O Zéias do lado direito, o Magrão do lado esquerdo. Chuta! O Palmeiras é do Palmeiras. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele, Almir. O craque da camisa número 7. No quadro centenário de Montevidéu, o Palmeiras sai na frente com o Zéias. Magrão bate cruzado e aumenta, 2 a 0. Alex cruza para Magrão marcar de peito. É o segundo dele no jogo e o terceiro do Palmeiras. Segundo tempo, Rogério cobra a falta e Thiago completa, 4 a 0. Thiago faz a jogada e Juliano, de apenas 16 anos, fecha a goleada. Palmeiras 5, Nacional 0. O Palmeiras é o líder do Grupo B. Bem no estádio nacional, em cima da Universidade do Chile. Logo aos 13 minutos, Zassi cobra escanteio e Roque Júnior chega para conferir de cabeça. O empate do Universidade vem pelo alto. Léo Rodrigues cruza, Kleber não sobe. Maestre manda de cabeça para o fundo do gol de Veloso, 1 a 1. O time do Parque Antártica consegue a vitória no final. Magrão deixa com categoria para Alex, que não desperdiça a chance. Fechando o placar em 2 a 1. O Palmeiras lidera o Grupo B da Mercosul com 9 pontos ganhos. O show verde em Avedianeda começou quando o lateral direito ar se levantou a bola na área. O zagueiro argentino desviou e Paulo Nunes, da marca do pênalti, aproveitou para fazer 1 a 0. No segundo tempo, rebatida da zaga do Independiente, Alex de bate pronto fez 2 a 0. Um golaço. Mais uma vez Alex e mais uma vez esbanjando categoria. Chute de primeira, fechando o placar em 3 a 0 para o Palmeiras contra o Independiente da Argentina. Tinho esquerdo, Rogério e Júnior, vamos acompanhar. 0 a 0, Rogério desviou e olha o gol! Gol! No Palmeiras! Rogério, camisa 10, vem para o abraço em Luiz Felipe Scolari. E numa partida aqui no Palácio Itália, contra o Bragantino, foi pênalti. O árbitro marca a pênalti do Aguinaldo no Ramírez. Marcos no meio do gol, partiu o Barrios. Bateu, mas ele vai voltar à cobrança. Marcos no meio do gol, partiu o Barrios, não há invasão, colocou, Marcos defendeu! Defendeu Marcos! Faz a inversão aqui para o Júnior, como saiu bem do Del Campo. Mais uma fita no Júnior, está jogando muita bola. Lá vai o Júnior, invadiu, colocou na área. Gol! Do Palmeiras, Arilson! Arilson, tira a Inhaca e vai para a galera. Rápido na frente o Neném. Aí o lançamento do Almir, condição Arilson, para cima dele o goleiro. Arilson balançou, vale o gol, vale o gol! Gol! Do Palmeiras, Arilson! Guigou, o levantamento. Júnior Baiano puxava a camisa do Regueiro e aí penalti para o Nacional. Barrios lá para a cobrança, Palmeiras 3 a 0, partiu o Barrios. Bateu, gol do Nacional do Uruguai. Aos 45 minutos do segundo tempo, Barrios de penalti. Uma bomba. Agora aqui no meio do gol. O Mercosul, o Verdão, venceu os seis jogos que disputou. Ontem foi a vez do Universidade do Chile, no Parque Antártica. Aos 11 minutos do segundo tempo, veja aí. Darcy cruza para Almir fazer Palmeiras 1, Universidade 0, placar final. Fica mais perto das semifinais. Foram sete vitórias em sete jogos. Ontem o time fez outra vítima, o Boca Juniors da Argentina. No Parque Antártica, Almir, que substituiu o atacante Oseia Suspenso, conseguiu furar a defesa do Boca e fez o primeiro do Palmeiras. No intervalo, o técnico Luiz Felipe trocou o Zinho por Arilson. O meia marcou um golaço aos 18 segundos de jogo e ampliou a vantagem. Pouco depois, o Boca Juniors diminuiu com o Cheloto de pênalti. Já nos acréscimos, outra substituição deu certo. Magrão, que havia entrado no lugar de Almir, fez de cabeça. 3 a 1, placar final. No jogo de volta, quarta-feira, em Buenos Aires, o Palmeiras pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, estará garantido nas semifinais da Copa Mercosul. O Palmeiras começa na frente do Palmeiras. Canha cobra a falta, Kleber falha e Palermo não perdoa, 1 a 0. O Palmeiras parte para o ataque, bela jogada de Júnior para a cabeçada de Alex, que garante a classificação do Palmeiras às semifinais. 1 a 1 no placar. O Alex abre o placar para o Palmeiras. A bola ainda desvia na zaga para a Guaia. Palmeiras 1, Olímpia 0. Início de segundo tempo, jogada pela esquerda com o lateral Júnior, cruzamento para Paulo Nunes. No rebote da zaga, Alex manda para a rede. Placar final no Parque Antártica, Palmeiras 2, Olímpia 0. No jogo de volta, no Paraguai, semana que vem, o Palmeiras pode perder por um gol de diferença que garante vaga na final. Copa Mercosul 98. A torcida vai fazer pressão e o time paraguaio promete ferver para cima dos brasileiros. Mas o Verdão está esperto e chega junto, na bola e na raça. Valendo uma vaga na final, Olímpia e Palmeiras. Amanhã, depois do programa do Ratinho, Copa Mercosul, só aqui. SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão. O Palmeiras nem parecia ter a vantagem de poder até perder por um gol e foi para o ataque. Paulo Nunes cruzou, o Osés completou certo, mas comemorou errado. O Palmeiras não vai ter a vantagem de poder, mas comemorou errado. A chuva, Gramado encharcado. E um público bem menor do que se viu no domingo na final do Campeonato Brasileiro. A primeira partida da disputa pelo título da Mercosul levou cerca de 20 mil torcedores ao estádio. Aos 21 minutos, Miller faz o passe para Marcelo Ramos. O atacante penetra e chuta sem defesa para Veloso. 1 a 0 para o Cruzeiro. Aos 45, cruzamento da esquerda, Kleber cabeceia, Júnior Baiano também. O zagueiro João Carlos tira em cima da linha. Na sobra, Roque Júnior de costas para o gol. Marca 1 a 1. Júnior Baiano em falta clara sobre Gilberto. Cidraque acabou marcando o pênalti em um lance de Veloso com Alex Alves. Fábio Júnior, que havia entrado há poucos minutos no jogo, cobra e faz. Cruzeiro 2 a 1, aos 45 minutos do segundo tempo. Final de jogo, o Cruzeiro vence a primeira partida da final da Mercosul. Na Copa Mercosul de 98, outro clássico, Palmeiras e Cruzeiro. E ele, sempre ele, Fernando Fernandes estava lá. Ele conta para a gente todos os detalhes. A esperança verde de vitória entra em campo de branco. Apesar do time começar pressionando, é o Cruzeiro que surpreende. No primeiro ataque mineiro, Miller é derrubado. 1 minuto e 40 segundos de jogo. Pênalti para o Cruzeiro. Fábio Júnior faz 1 a 0. O Palmeiras leva um susto, mas não se abala. Roque Júnior acerta a trave de Dida. Um sinal que o alto astral ainda está em campo. E é pelo alto que o empate chega. A defesa assiste Kleber marcar de cabeça. O jogo pega fogo. Haja coração para aguentar tanta chance desperdiçada. A bateria aérea do Palmeiras deixa os cruzeirenses sem rumo. Bola levantada, perigo certo. A pressão é grande e o Cruzeiro começa a transpirar. Até quem não está em campo sente o calor. Na bola parada, há arma para esfriar a pressão do adversário. Veloso desvia a bomba de Jair. As maiores chances de gol continuam vindo pelo alto. Desta vez, é Júnior Baiano quem toca para fora. O segundo tempo também é agitado. Sequência de erros na defesa do Cruzeiro. E Paulo Nunes encarna o Papai Noel e dá um presente para Oséias virar a partida. O mais importante é a gente acabar esse ano com o título. O Palmeiras cresce com o gol e Dida vai segurando o ataque com grandes defesas. O Cruzeiro quer reagir e preocupa o adversário que sabe que não pode vacilar. O grito de alívio veio no final com Paulo Nunes, que deu um presente para a torcida. E o final de ano para Palmeiras e Cruzeiro parece que nunca chega. A decisão da Copa Mercosul será na terça-feira. Não chega, mas nós temos que continuar batalhando. Temos o próximo jogo agora e vamos ver como é que fica. Desse jeito eu quero ficar até o ano que vem jogando assim, disputando o final. O time está de parabéns, a torcida mais ainda. Tomamos um gol no início e ainda mantivemos as nossas forças para virarmos a partida e agora levarmos para o terceiro jogo. O Cruzeiro é uma equipe boa, a gente nunca duvidou disso, nunca menospreceu a equipe do Cruzeiro. É uma equipe boa, trabalha muito bem a bola. No segundo tempo teve um momento de pressão, até de superioridade. E pressionou a nossa equipe, mas o mérito foi todo dano. Apreensão lá em Belo Horizonte, também na Avenida Paulista. Mateus Júnior, pegou o Diga, olha só. Gol! O Diga vai lá, o Diga vai lá, o Diga vai lá. Hoje é a bomba do Diga vai ano. Uma defesa difícil do Diga. E o Arce, que havia passado o gol, na cobrança de falta, foi lá para dentro da grande área. Olha só, confira, deu tempo para olhar e no contrapé do Diga ele bateu para dentro do gol. 15 minutos no segundo tempo, o Palmeiras abre a contagem e a decisão da Mercosul. Arce, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Na próxima segunda, dia 4, estreia Luz Clarita, nova novela do SBT. Você que acompanhou com seus filhos a novela Tiquititas, um grande sucesso junto à garotada, que por sinal vai dar uma paradinha para voltar em abril, prepare-se. Fique ligado, Luz Clarita, nova novela do SBT. Qual o limite da vida? O vale tudo na busca da eterna juventude. Amanhã, logo após o programa do Ratinho, no SBT Repórter. Um para o Palmeiras, zero para o Cruzeiro, em Parque Antártico. Está ganhando o campeonato até agora, o time que fez a melhor campanha. O Palmeiras chegou à final e ganhou agora, apenas com uma derrota. Em dois minutos de acréscimo, o Luciano termina. Foi o time da melhor campanha. E ganhou de um grande adversário. O primeiro time é um time tremendamente bom. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. O Palmeiras fecha o ano do futebol como o primeiro campeão da Copa Mercosul. É o segundo título de Luiz Felipe Scolari no comando do time. O Cruzeiro, mais uma vez, é vice. A decisão no Parque Antártica foi uma grande festa para mais de 30 mil convidados. Palmeiras e Cruzeiro, frente a frente, pela nona vez na temporada. Stivalidade acirrada. Nervos à prova em cada lance, em cada disputa de bola. Um novo teste para a pontaria dos atacantes. Para a agilidade de Beloso. Coleiro de grandes defesas e de muita sorte também. Como Valdo, o Júnior Baiano teve na trave um obstáculo. Mas na segunda cobrança veio a recompensa. Dida deu o rebote e Arce completou. Palmeiras 1 a 0. O gol da vitória. O gol do segundo título em 98. Com as expulsões de Marcelo Ramos por jogo violento. E de Lebir Coupe por reclamação. O Cruzeiro não teve como reagir. E se mais uma vez, viu o Palmeiras comemorar com o sabor de eu sou mesmo o melhor. Afinal, foi justamente numa decisão contra o Cruzeiro no primeiro semestre. Que o Palmeiras conquistou o título da Copa do Brasil. Nós não estamos dentro de campo. Campeão é o Palmeiras. Eles vão ter que aturar isso. Entre beijos e abraços, os jogadores comemoraram a conquista como torcedores. É campeão! A taça erguida, beijada, foi parar nas mãos de Felipão. Mas você pensa que o gaúcho repetiu a cena produzida por todos os jogadores? É um beijo, né? É um beijo, mulher, meu filho. A festa teve também um sabor de aperitivo para a Libertadores que o Palmeiras já sonha em vencer no ano que vem. É um beijo que o Palmeiras já sonha em vencer no ano que vem.